Torcedor Celeste, curta o vídeo e inscreva-se para ficar ligado no cabuloso. A Era Pepa começou no Cruzeiro em Amistoso diante do Bragantino na noite desta quarta-feira, em vitória de virada por 3 a 2, no estádio Nabiabi Xedid. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico português analisou a partida e ainda brincou sobre seu primeiro sabor em uma partida do futebol brasileiro. Nunca fui tão xingado no banco, também tenho que me adaptar, estou chegando agora. O Cruzeiro saiu perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, mas acabou virando placar no segundo tempo, com gols de Matheus Vital e Machado. Pepa emitiu um alerta para os jogadores, valorizando a parte física como ponto fundamental para a titularidade. Os jogadores do Brasil têm muita qualidade técnica, a bola raramente sai, o que dá ritmo ao jogo. Quem não estiver no topo, em termos físicos, de disponibilidade, não tem hipóteses de jogar, é uma guerra tremenda. No comentário sobre o jogo, Pepa observou que o Cruzeiro teve dificuldades nos rebotes, dando o campo de frente para o Bragantino. Além disso, admitiu que o time errou em saídas de bolas. Mas valorizou o fato de os jogadores da Raposa terem acreditado no plano tático para buscar a vitória. Cometemos alguns erros na fase de construção. Algo que será trabalhado, isso vai ser. Mesmo com muito trabalho, erros acontecem. É normal a mudança do sistema, e o conforto vai aparecer com o tempo. Mas arrisco a dizer que a equipe nunca se desligou. Te vejo logo com mais notícias do Cruzeiro.